Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert chega trazendo as primeiras notícias da polícia e a gente já começa falando de acidente de trânsito, infelizmente, acidente com mortes registrados aqui nas rodovias em Mato Grosso do Sul, infelizmente, mais um acidente com vítima fatal. Albert, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, uma excelente semana, né? Pra todo mundo que tá acompanhando, ouvindo e assistindo a gente aqui no nosso RCN Notícias. Pois é, acidente, né? Acidente envolvendo vários caminhões aqui em Traslagoas. A colisão aconteceu entre duas carretas, no quilômetro 142 da MS 112, entre Cacilândia e o município de Inocência. Matou aí uma pessoa e deixou duas pessoas feridas e esse acidente aconteceu na manhã de sábado, Ana. A batida acabou causando aí um incêndio entre esses veículos, né, que foram envolvidos. Um dos veículos que estava trafegando o sentido Inocência, Cacilândia, isso por volta aí das seis horas da manhã, quando outra carreta, que estava no mesmo sentido, infelizmente, tentou, né, realizar uma ultrapassagem, mas acabou não conseguindo, viu? Veio colidindo aí, veio colidir, né, com esse caminhão aí, que estava no sentido oposto. As equipes da Polícia Militar, Rodoviária, da Polícia Civil de Cacilândia foram acionadas, né, no local. Além da perícia técnica, esse trecho foi interditado nos dois sentidos devido à gravidade do acidente e a vítima, né, que acabou falecendo aí, segundo informações, seguia no sentido Cacilândia Inocência. Portanto, devido aí a uma ultrapassagem mal sucedida, acabou acontecendo esse acidente aqui na nossa região, envolvendo essas duas carretas no quilômetro 142 entre Cacilândia e Inocência. Essas imagens, né, que a gente recebeu aí chocam, né, Ana? Porque a gente vê aí a tamanha proporção desse acidente que aconteceu aqui em rodovias aqui em Trasagoas. Portanto, através aí dessa ultrapassagem mal sucedida, acabou acontecendo esse acidente aí, matando uma pessoa, Ana. Pois é, infelizmente, é muita imprudência também. A gente sempre fala aqui das péssimas condições das nossas rodovias, com destaque para a BR-262, mas nesse caso nós estamos falando aí da MS-112, que é uma rodovia em boas condições de tráfego, embora seja pista simples, é uma rodovia que dá condições dos motoristas trafegarem com mais tranquilidade. Entretanto, a imprudência é a grande causa dos acidentes. Infelizmente, nesse caso da MS-112, uma ultrapassagem devida acabou resultando neste grave acidente, com morte, com vítima fatal. Então é por isso que a gente sempre fala, a gente cobra aí das nossas autoridades melhorias das nossas rodovias, mas é preciso a gente cobrar também dos motoristas, mais prudência, cautela, mais responsabilidade ao trafegar pelas nossas rodovias. A gente vê muita imprudência, não só nas rodovias, no perímetro urbano também, e é por isso que os acidentes acabam acontecendo. A gente sabe que tem rodovias que realmente são péssimas, não oferecem condições de tráfego, só que a imprudência também acaba contribuindo para isso, para o aumento dos acidentes de trânsito, e é lamentável esse acidente que aconteceu aí na MS-112, e daqui a pouquinho a gente vai falar também da BR-262, viu gente? Porque essa daí é complicada, viu? Acidentes e mais acidentes, porque é uma rodovia realmente muito perigosa, e que não oferece boas condições de tráfego. Já, já, a gente vai conversar com o vereador Sanfari Jr., que vai falar, inclusive, de uma audiência pública para se debater essa questão da necessidade da duplicação da BR-262. Mas, Albert, essa não foi a única ocorrência registrada aqui em Três Lagoas, enfim, nessa nossa região, no nosso estado, neste final de semana. A gente fala de um crime bárbaro também, que aconteceu aqui em Três Lagoas, um caso de estupro, Albert. Exatamente, registrado também no plantão policial na última sexta-feira, né? A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher, realizou a prisão. Essa prisão é uma prisão temporária de um homem suspeito de cometer, aí, ô Ana, estupro contra a sua própria esposa. Só pra gente ter uma ideia, as investigações que tiveram no início, né, do começo do mês, no dia 1º de agosto, né? Quando a Delegacia de Atendimento à Mulher recebeu essa denúncia sobre esse crime praticado pelo próprio marido, né? Ele que tem 37 anos contra a sua esposa, de 40, né? Isso se caracteriza, daí, num contexto doméstico. O que aconteceu, mano? Esse crime, ele foi caracterizado por atos cruéis, viu? Atos cruéis, sem o consentimento, aí, da vítima. Ele foi submetido, aí, a exame de corpo de delito e encaminhado pra Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, aqui, de Transagoas. Ele permanece à disposição da Justiça, até audiência de custódia. As investigações vão prosseguir, aí, pra esclarecer mais detalhes desse crime. Mas o que, infelizmente, aconteceu, esse covarde acabou, aí, cometendo, aí, esse crime contra a própria esposa, sem consentimento. Isso se caracteriza como crime, viu? E, correto ela, né, que procura a Delegacia de Atendimento à Mulher, pra registrar, aí, o boletim de ocorrência. Ô, Ana, aproveitando o gancho, a gente acabou de receber as informações por volta das 6 horas da manhã, através da assessoria de comunicação da polícia. Porque, ontem, nesse local, onde nós vamos mostrar aqui agora, inclusive, tá tudo mexido aqui, ó. Ontem, um homem de 46 anos tentou afogar, aqui, a companheira, aqui, ó, na lagoa, viu? A gente chegou aqui no local, né, nós vamos contar pra vocês em detalhes, esse homem de 46 anos, foi por volta das 0 horas e 12 minutos. Eles estavam aqui, ainda, dá até pra perceber que ainda tem aqui algumas coisas, né, tem aqui carteira de cigarro, tem bombril, tem aquela garrafa de bebida, né, Aquela de refrigerante, algumas sacolinhas. Portanto, essa ocorrência foi registrada ontem, por volta da meia-noite e 12 minutos, onde um homem, tava ele e a sua companheira aqui. Em determinado momento, eles acabaram, né, discutindo. E aí, o que que aconteceu? Esse homem pegou essa mulher, esse homem tem 42 anos, tentou afogá-la aqui, ó, na lagoa. Os policiais foram chamados imediatamente, vieram aqui pra lagoa, conseguiram pegar a mulher, inclusive, pegou ela toda molhada, né, conseguiram também conter o homem. Esse homem, que estava muito agitado, tentando aí afogar a companheira, mas com a ajuda dos policiais, os policiais conseguiram conter, levou ele pra delegacia de pronto atendimento comunitário. Portanto, ocorrência registrada no plantão policial, na madrugada de hoje, envolvendo aí esse homem, que tentou afogar a esposa aqui, na Lagoa Maior, ontem, por volta da meia-noite e 12 minutos. Ana Cristina.